Olá, minha gente, eu estou aqui para trazer uma mensagem para vocês. Queria falar muito sobre o Carnaval, o Carnaval no Brasil, em todas as grandes cidades, todos os estados brasileiros. A importância dessa festa popular, principalmente com respeito. Vamos respeitar as diferenças, vamos respeitar as opiniões, vamos respeitar as opções. Segunda receita, segunda mensagem, previna-se, tenha no seu bolso sempre um lubrificante, mas principalmente camisinha ou masculina ou feminina. É muito importante você brincar no Carnaval, mas prevenido, para não ter uma quarta-feira de cinzas com dores de cabeça e com preocupações para o seu futuro, para o futuro da sua vida. Não ponha a sua nem a vida de ninguém em risco. Previna-se, tá certo? Um abraço ao Ministério da Saúde, ao SUS, a todos vocês que fazem essa campanha importante para um Carnaval saudável. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.